O LoL está na sua pior fase, desde o lançamento em outubro de 2009, o jogo nunca encontrou uma situação como essa antes, e tudo começou no dia 10 de janeiro, quando a Riot lançou essa animação aí. A animação se chama No Limite do Infinito, e foi a pior animação já lançada pela Riot Games. A comunidade não gostou nem um pouco, esse é o resultado aqui no Brasil, mais que o dobro de pessoas não curtiu o vídeo, mas o vídeo original em inglês acumula quase 300 mil dislikes. E você pode imaginar que esse vídeo não foi barato. Quase que ao mesmo tempo a Riot trouxe 4 vídeos falando o que ia acontecer com o LoL em 2023. E pra surpresa dos seus jogadores, a verdade é que não ia acontecer muita coisa. Atualizações fracas e poucas mudanças no jogo deixaram a comunidade ainda mais infeliz, transparecendo talvez que o jogo estivesse morrendo, e que talvez que a própria Riot Games estivesse abandonando o LoL pra dar mais atenção aos jogos como o Valorant. Uma prova disso é o que vê a público logo na sequência. Basicamente a equipe responsável por desenvolver novos modos de jogo dentro do LoL não existe mais. Parte das pessoas saiu da empresa enquanto que alguns foram pra outros projetos. Pra você ter uma ideia do tamanho do problema, a Riot chegou a colocar dois funcionários pra se retratarem depois do fracasso que foi essa animação. E também pra falar um pouquinho mais do que a gente podia esperar pra 2023. Um vídeo curto, mas com resultados positivos, pelo menos por enquanto. Depois de um começo ruim em 2023, o pior estava por vir. Na semana do dia 20 de janeiro, a Riot Games anunciava que tinha sido hackeada e que o seu código FON já havia sido roubado. Os hackers chegaram até a entrar em contato com a Riot exigindo 10 milhões pra pagarem os arquivos que eles tinham roubados, e também pra ensinar como que eles fizeram isso. Desde então, parece que os problemas foram só acumulando, e um desses problemas são os bugs. Um dos bugs parece ter afetado o funcionamento da Zéria P. Essa é a Zéria AD com 6 itens. Você vê que quando tem um dummy na frente do inibidor, ela dá bem mais dano. Agora, olha a Zéria P. Isso, basicamente, não é normal. E o cara não tá nem exatamente com o build completo, ele só tá com 6 bastões ali, desnecessariamente grandes, né? Tá com bastante AP, mas podia ser mais forte, igual no clipe aí. Agora ela tá bem mais forte, basicamente, num tiro, leva o inibidor inteiro. Mas e o Nexus? Maravilhoso. Esse é o League of Legends. E temos também novos bugs na jungle. Se liga nesse Nunu. Lá vem ele com a bola dele e tal. Acertou o Malkai. Malkai conseguiu sobreviver. Beleza, fugiu. Ou será que fugiu? O Nunu tem outros planos. Chega novamente. Malkai vai dar o W nele. Evitou a bola de neve. E agora sim ele fugiu. Ou será que fugiu? Dessa vez ele decide ir pras Aquaminas. Nunu tá aparecendo lá pelo topside. Tá agancando top. E de repente... Olha só. League of Legends. Imagina os caras que roubaram o código fonte do LOL tentando entender o que se passa nas linhas de código. Isso aí é um bug novo, digamos assim. Esse bug já tá no LOL há alguns anos, tá? O que acontece é que agora ele voltou. Esse é o ovo indestrutível. E o pior de tudo é que a Nivea já tá viva, tá? O ovo dela continua lá. E agora eles vão testar pra ver se a torre distraiu o ovo. Mas o ovo é muito poderoso. Temos também o caso da Fiora teleportadora. Tá aí a Fiora com a Yumi. Viu os Yigs. Eita ferro! O que tá acontecendo? Pior que o bug ajudou ela, hein? Então lá vai ela. Pulou no Zigs. No meio do pulo tomou um W. Aí teleportou por razões misteriosas. Lá pro lado direito de cima da parede. Vai entender. E agora vai saber desde quando tá esse bug no mundo. Aparentemente o mundo, ele tem uma passiva secreta. Que ele aplica quando ele acerta o cutelo em alguém. Então a Yim que está ali com o movimento dela reduzido agora. E do nada, subiu. Ela tá com a runa a aproximação de velocidade. Que faz com que ela ganhe move speed. Quando ela tá perto de alguém que ela colocou CC. Ou que foi colocada por alguém do time dela. E agora... A partir do momento que ela tomou um cutelo do mundo. Sempre que ela se aproxima dele. A runa tá ativada. Ou seja, se você for jogar contra o Doutor Mundo. É só pegar essa runa. Que vai ser maravilhoso. Outra coisa que tá afetando o jogo. São problemas na atualização. Por exemplo. A Riot fala o que mudou no jogo. Aí você vê por exemplo. Que esse item agora. Não dá mais velocidade de ataque. E tá dando penetração de armadura. Até aí beleza. Aí você entra no seu cliente do LoL. Busca pelo item que ela fala que foi modificado. E você acha ele. E aí quando você vê. Nada mudou. Ele continua do mesmo jeito que tava antes. Ou será que continua? E aí que tá dentro do jogo. Se você busca pelo mesmo item. Ele tá diferente dos outros dois lugares. Que a gente viu até então. Tá diferente das notas de atualização. E tá diferente do que aparece no lobby. Aqui mostra pra gente por exemplo. Que o item não dá velocidade de ataque. Nem velocidade de movimento. E também não tá falando nada. Sobre a penetração de armadura. Que era pra ele tá dando. Agora olha que engraçado. Se eu compro o item. Aparece pra mim. Que eu tô sim. Com penetração de armadura. E o mesmo vale aparentemente pra todos os outros itens atualizados recentemente. O Morello é um deles. Que agora tá dando penetração mágica. E pra gente não aparece nada. Assim que eu comprar. Vai aparecer ali pra mim. Que eu tô com 10 de penetração. E sabe o que é pior? A Wright até agora não falou nada sobre isso. A gente sabe que é porque ela não conseguiu aplicar um patch direito depois que ela foi hackeada. Mas pra muitos jogadores pode parecer que o jogo tá ficando abandonado. Outro item que tá passando pelo mesmo problema. É o putrificador Kintech. Que agora tá dando fortalecimento de cura e escudo. Mas quando você lê a descrição do item. Não aparece nada. Mas tudo bem. Quem precisa de item com a descrição correta. Quando a gente vai ter um monte de rework esse ano. Não vai? Nesse ano. A Wright prometeu soltar vários reworks de campeões. É quando ela pega um campeão e faz diversas mudanças. A primeira era a Annie. Uma campeã super antiga do logo. Que foi modificado. Tá com uma nova mecânica no escudo. E tá com o Tibers. Que é o ultimate dela. Bem mais tanque. A campeã ficou um tempo no servidor de testes. A gente já sabe como ela vai funcionar. Só que nem sinal. A Wright Games já anunciou também. E falou quais são as habilidades do novo Aurelion Sol. E esse é outro campeão que já era pra ter chego pelo menos no servidor de testes. E como esses dois campeões atrasaram. Isso pode atrasar todos os próximos reworks que eram pra rolar ao longo desse ano. Agora, o que acontece com um jogo tipo LoL que não se atualiza? Basicamente, as pessoas que jogam o computador passam a esquecer que ele existe. Isso porque não tem novidades. Não tem razões pra elas voltarem a jogar. Ou pra continuarem jogando. Esse aqui é o site op.gg. Ele mostra pra gente a classificação dos melhores jogadores. E também, por exemplo, as pessoas que estão no ferro 4. E chegando aqui no final, a gente consegue ter a seguinte informação. Quantos jogadores ranqueadas tem jogando LoL no momento? Então, desde que começou essa nova temporada, tem apenas 390 mil jogadores. Isso basicamente é menos do que um terço do que tinha no ano passado. Em outras palavras, é possível que o LoL naturalmente já estivesse diminuindo a média de jogadores. E agora, tendo menos novidades, isso aí vai decair ainda mais rápido. E também por conta dessa falta de novidades, sites de notícia, criadores de conteúdo, falta assunto pra eles falarem do LoL. E aí, quando falta assunto, se fala menos. E aí vira essa bola de neve. Mas apesar disso, há esperanças. No dia de hoje, vazou novas informações sobre o Milio, o novo suporte do LoL. Aparentemente, ele vai ter duas formas, como se fosse a Elise. Uma forma onde ele dá buff, dando escudo, move speed pros aliados, meio parecido com a Lulu. E outra, onde ele tem um kit mais ofensivo, causando dano e aplicando CC nos adversários. De qualquer forma, parece ser um suporte muito interessante. E normalmente, esse tipo de campeão faz com que os jogadores voltem rapidinho pro LoL. E recentemente, chegaram novos detalhes sobre o rework da Yumi. Basicamente, agora a gente consegue saber que ela, de alguma forma, vai marcar alguém do time dela. Nesse clipe aí, rapidamente deu pra perceber que do lado da barra de vida da Yumi, tá ali mostrando com quem ela fez algum tipo de pacto, né? Como se fosse a Kalista. Então, ou ela só consegue entrar em um aliado, ou entrando nesse aliado específico, vale bem mais a pena pro cara que ela entrou. Dá bem mais bônus, alguma coisa do tipo. E tem mais duas coisas que a gente consegue perceber ao longo desse clipe. Uma delas é que agora ela não precisa mais sair do corpinho pra ganhar escudo, pelo menos aparentemente, ó. Tá dentro ali da Jinx e tá dando escudo pra ela. Além disso, dá pra notar também que o Q, pelo jeito, não faz mais curva, tá? Então, se você tá jogando contra a Yumi, vai ficar mais fácil de evitar essa habilidade, porque ele vai sempre reto. Só ficou faltando mesmo informações sobre o Ultimate dela, de como é que vai funcionar. Então, com isso, a Riot soluciona o problema da Yumi entrar em um aliado que tá muito forte lá no mid-late game, né? Ela vai ter que escolher em quem ela vai entrar. E também fica mais fácil jogar contra. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que, pelo jeito, não tem mais incentivos pra você sair de dentro do aliado que você entrou. Então, incentiva um pouco aquele gameplay meio AFK. Agora, por mais que estejam vindo reworks por aí, até agora nada aconteceu. A Riot Games colocou um prazo de até final da semana passada pra esses problemas serem resolvidos, mas até agora nada. E conforme os dias passam e menos pessoas vêm jogar LOL, menos pessoas compram skins também. E pode ter certeza, a Riot já perdeu bem mais do que 10 milhões que ela podia ter pago pros hackers. Não que fosse solucionar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Tchau!